O sistema único de pagamento está em funcionamento em todos os 11 ônibus do transporte coletivo de Francisco Beltrão desde a última segunda-feira. A partir de agora, o usuário paga a passagem através do cartão, que é adquirido sem custo adicional. Nele ficam armazenados os créditos que são debitados cada vez em que o cartão passa pelo leitor. A empresa que realiza o transporte coletivo em Francisco Beltrão retirou os cobradores devido à baixa procura por usuários por conta do novo coronavírus. A empresa encaminhou um pedido à Prefeitura Municipal que elaborou um projeto e foi encaminhado à Câmara de Vereadores. O projeto foi aprovado pelos vereadores e 22 cobradores dos ônibus tiveram seus contratos cancelados temporariamente no prazo de 60 dias. De acordo com o representante da empresa, a queda na procura foi de aproximadamente 80%. Sem diminuir o número de linhas, a medida foi a saída para enfrentar a crise. Outros municípios estão optando e trabalhando integramente com os horários, nos horários de pico. Mas nós, nos foi determinado trabalhar 100% do transporte. O projeto foi aprovado pelos vereadores na sessão do último dia 19. De acordo com ele, a suspensão é válida até o dia 31 de julho. Mesmo após a volta dos cobradores, os cartões continuarão em funcionamento. Com a volta dos cobradores, tanto o cartão quanto o dinheiro. Mas aí a gente reforça, em questão de pandemia, o que a gente pede? Que mesmo com a volta dos cobradores, utilizem o cartão. Vamos tentar evitar o contato e o uso desse dinheiro aí. Se o transporte nos oferece isso tudo, acho que é viável a gente utilizar, né? E os usuários aprovaram o novo sistema. Para mim está tudo beleza. A jancor não sai mesmo, é só quando é bem necessário, que não tem jeito, não dá para sair, né?